Bom dia, Firminha! Tudo bem com vocês? Com a Profiália está tudo bem. Bom, então hoje, sexta-feira, dia 2 de outubro, nós vamos realizar uma atividade bem legal. E é as nossas atividades da Escola da Inteligência, porque sexta-feira é dia da aula da Escola da Inteligência, não é mesmo? Bom, mas antes da gente começar as nossas atividades, nós temos que ouvir uma poesia com muita atenção e concentração, para que depois a gente bata um papo sobre essa poesia e consiga desenvolver nossas atividades. Certo, Firminha? Então vamos ouvir a nossa poesia! A Sabe Desfrutar da Natureza O Babá, a Zaz e o Tico Mico brincavam de a beleza da natureza admirar. Cada um tinha que olhar o que achavam mais bonito e sobre o que viam. Tinham que se curvar, pôr a mão no coração e falar. Desfrutar da vida é muito bom! O Babá, para a lagoa olhou, disse sorrindo, enquanto se curvou. Como essa lagoa é azul e cristalina, com água para nos refrescar. Desfrutar da vida é muito bom! A Zaz, toda encantada, para o sol apontou. Pôs a mão no coração e também se curvou. Como o sol é lindo, brilhante e nos aquece! Feliz, ela completou. Desfrutar da vida é muito bom! O Vagalume Gumi, lá de cima da árvore, vendo eles se divertirem, começou a debochar. Há, 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 agora eu quero ver! O Tico Mico é surdo e mudo. Como poderá falar o que a vida tem para admirar? O Babá logo falou e pediu a Zaz para não brigar. Ei, Gumi, olhe como a vida é tão linda! O Tico Mico pode não nos ouvir, mas por sinais nós conseguimos com ele conversar. Veja como é fácil para ele falar. Você não quer vir aqui se juntar a nós? Vai ser legal você aprender a linguagem dos sinais. A natureza é bela e temos muito para apreciar. E o que você acha que o Vagalume Gumi fez? Foi logo... Então, lá na página 24 da postura de vocês, tem a nossa roda de bate-papo, certo? Bom, e lá diz assim, sobre os animais, né? Eles estão refletindo sobre amar a vida, amar a natureza, cuidar da natureza. Será que todos os nossos personagens da nossa poesia ouviram com atenção? Estão cuidando da natureza? Estão cuidando do local onde eles vivem? Estão amando a vida? Estão sabendo valorizar as coisas que a vida tem dado para eles? Hum? Bom, e pensando nisso, na nossa primeira atividade de hoje, nós vamos realizar o quê? Nós vamos fazer... Vamos completar a nossa floresta viva. Quem é que vive na floresta? Hum? Ah, alguns animais. Bom, e será que nós, seres humanos, podemos morar lá na floresta? Quem acha que sim, levanta a mão para o prof. Ali. Quem acha que não, faz uma careta. Hum? E por que será que nós, seres humanos, podemos morar lá na floresta? Ou por que não podemos morar lá na floresta? Contem para a prof. Bom, eu estou esperando a resposta de vocês. Quero saber o que vocês acham sobre isso. Mas, lá na Escola da Inteligência, lá na nossa poesia, tem alguns animais que moram, sim, na floresta. E nós vamos completar essa floresta. Então, nós vamos lá para a nossa primeira atividade. Vamos abrir a poesia de vocês, lá na página 36. E lá vai ter a floresta para vocês completarem com os animais dessa floresta. Olha lá. Vocês vão ter essa folha que vocês podem destacar da poesia de vocês, cortar cada personagem. E nós vamos colar esses personagens na nossa floresta. Bom, mesmo tendo vários animais na floresta, cada um tem a sua casa. E será que eles cuidam da casa deles? Será que os animais estão cuidando da floresta? E vocês, cuidam da casa de vocês? O que vocês fazem aí para cuidar da casa de vocês? Quais são os cuidados que vocês têm aí com a casa de vocês? Hum? Por que será que cada animal tem uma casa diferente? Bom, aqui na nossa imagem, o professor Corujão, por exemplo, mora aqui na árvore. A Sassá mora aqui. Por que será? Ah, está aqui no meio do gramado. Então, por que será que cada personagem tem uma casa diferente? Cada animalzinho tem a sua casa e o seu habitat? Profiá, e o que é habitat? É onde os animais vivem. Onde cada um vive. O habitat natural. Certo, turminha? Eles podem sair daquele local onde eles vivem. Mas, aquele local vai ser sempre o habitat natural deles, certo? Então, me contem se vocês estão cuidando da casa de vocês. O que vocês fazem para cuidar da casa de vocês. Certo, turminha? Bom, e finalizando então essa atividade que nós vamos utilizar tesoura, cola, muita atenção para ver onde cada um animal, cada animalzinho fica na nossa floresta viva. Nós vamos para a nossa segunda atividade. Mas, para a nossa segunda atividade, para a nossa terceira atividade, sim, hoje nós temos três atividades e estamos cheios de coisas para fazer. Nós precisamos colocar, vocês aí, a prova já está pronta, vocês aí precisam colocar uma roupa que não tenha problema de sujar. Porque hoje nós vamos mexer com tinta, nós vamos mexer com terra, com areia, com água, com várias outras coisas, certo, turminha? Então, comam lá, coloquem uma roupa que não tem problema de sujar e voltem aqui para a aula correndo para a gente terminar a nossa atividade, certo? Então, eu já estou aqui com os meus materiais dessa próxima atividade. Agora, a nossa próxima atividade está lá na página 39 da pochila de vocês. E lá nós vamos fazer o quê? Vamos montar um painel com uma árvore, porque a gente já fez a floresta viva, já colocamos os nossos animais lá. Mas, o que nós queremos colocar ainda nessa floresta? Uma árvore. Bom, e eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Será que é só os animais que têm que cuidar da floresta, que têm que cuidar das nossas árvores, da nossa natureza? Não, né? Nós também temos que cuidar da nossa natureza. E por que será que é tão importante cuidar da nossa natureza, hein? Quero que vocês me respondam a essa pergunta. E olha a floresta, tá? A profe não fez essa pergunta, o profe queria saber se vocês sabem me responder, porque eu não sei. Quanto chove? Como será que os animais se protegem? Pensem aí e depois me digam no final da aula. Bom, então nós vamos fazer uma árvore. Nós vamos, será que a profe Alie vai pegar aqui a tinta marrom e vai pintar aqui com o pincel? Não, né? A profe Alie vai fazer uma coisa ainda mais legal. Eu vou pintar a minha mão de marrom. Então eu vou pintar a minha mão, já quem pegou a mão do peixe, quem tem que pintar a mão do peixe, quem não tem, pode fazer excelência de misturar as cores e formar a pintar na mão que o cabelo fica bem linda. Bom, a profe Alie, quem te ligou, foi uma profe maior, que explica que a profe Alie vai ficar bem linda, eu vou pintar só as folhas com o pincelinho, mas para não perder a pena só uma folha com o peixe. Com o peixe para fazer com mais, também pode ficar à vontade de fazer com mais. E aí, tá ficando show aqui a minha mão aí, toda na mão. Mas a gente pode fazer uma árvore, que vem com o nome de ar屋 vindic tarô mesmo, etc. Se você Persian tem, esse jeito. Vouukar a minha mão! Bom, Jesus сер time am我的 компании já deve ter uma rosha pro aparelho aqui agora, e agora eu vou colocar aqui na�cie do pincelinho. Carolem o meu. Nossa picotinha é um mingú�o me que o, vamos lá, não dá de novo vou botar mais tinta que meu bebê porque não tá em boa a minha mão não tá em boa vai ficar em baixo, tá bem bem bonita vai ser mais tinta e vou lá, tá em baixo agora sim, agora ficou legal e vou botar mais um pouquinho pra esse corpo ficar maior então vou botar mais tinta que minha mão pra ficar bem bonito já vou botar mais tinta e vou botar mais tinta e vou botar mais tinta e vou botar mais tinta a minha árvore vou botar aqui do lado, vou botar mais tinta maior olha lá, mais uma vez assim olha lá que legal ficou então aqui, mais uma vez que eu tenho a minha mão vinha porque eu vou botar outra tinta na minha mão agora, o que que falta aqui na nossa árvore? isso mesmo, falta a onde tem bebê que não pode vou botar mais tinta e deixa eu botar mais outra tinta para mim ousam olham post e acho que vai ficar bem surdo Eu vou dar uma palma E a de vocês Eu vou ficar parando com vocês A minha mão está toda Minha mão está toda escutada Ela está toda verde Agora eu vou lascar o nosso painel Já acabei Já acabei Olha lá Está feira Está feira de minha árvore Uma floresta Não estou bem também Não estou bem também É uma coisa que eu posso fazer Aqui na minha parte Olha lá Que lindo que está começando Você gostou do bem ainda E aí também gostou do bem Aqui e aqui Eu vou ver a dedo de baixo Eu vou ver a dedo de baixo Eu vou utilizar a parte dos dedinhos Para fazer Que a minha perna A minha árvore está Certo? Bom, então a minha árvore está pronta Com a minha mão Só que vocês poderão se vender A nossa árvore Eu vou deixar a árvore forte na nossa sala Para que vocês possam ver Quando vocês vão estar na árvore Para que a gente possa brincar bastante E se sujar bastante Certo? Então não esqueçam de Utilizar uma roupa que não tem problema de sujar E a gente vai inchar Vamos lá para a prova então Júlia Então agora nós vamos para a nossa terceira atividade do dia E essa atividade vai exigir de vocês Muita concentração E nós vamos utilizar os seguintes materiais Vocês vão pegar uma garrafa pet Que vocês tenham em casa Vão tirar a boca da garrafa pet Eu peguei uma garrafa de 2 litros E aí eu tirei a parte de cima Certo turminha? Vão precisar de terra Areia Pedra Carvão Aquele churrasco mesmo E água Ah, e para finalizar Vocês vão precisar de uma mudinha De alguma plantinha Que vocês tiverem em casa Certo turminha? E um papel plástico desse Bom, então Nós vamos montar um terrário Para a gente entender um pouco sobre o ciclo da água Sobre o ciclo da vida lá E para a gente fazer esse terrário Então nós vamos primeiramente pegar O nosso recipiente plástico Precisa ser assim plástico ou transparente Pode ser também quem tiver em casa Aqueles potes de vidro Certo turminha? Mas a prof não tinha Então a prof pegou uma garrafa pet É interessante que seja transparente Para que a gente consiga observar ao longo dos dias Como está evoluindo o nosso sistema Certo turminha? Para começar então Nós vamos pegar a pedra Ó Vamos colocar lá dentro do nosso recipiente Mais um pouquinho de pedra O medidor da prof está sendo aqui Esses copinhos plásticos Certo turminha? Então eu coloquei aqui Então eu coloquei aqui mais ou menos Eu coloquei um copinho plástico E meio de pedra Sobrou um pouquinho de pedra aqui no meu copinho Após eu colocar a pedra Eu vou colocar carvão Mas eu vou colocar o carvão assim inteiro? Não Então eu vou quebrá-lo o carvão em pedaços Por isso que a prof falou para vocês Utilizarem uma roupa que não tem problema de sujar Porque nós vamos mexer com terra né Com carvão Com água Com areia E isso pode ser que suje a roupa de vocês Então agora que a prof já colocou o carvão aqui ó Minha mão já está bem suja Nós vamos para o próximo passo Que é colocar areia E precisa ter muita atenção na hora de colocar Para não se misturar lá ó O carvão com a areia lá As pedras né Um invadir a camada do outro Certo turminha? Então aqui ó Primeiro eu coloquei um copo desse descartável Vou colocar mais um copo desse Vou colocar mais um copo desse Passar a colher aqui para ficar bem bonito e bem certinho o nosso terrário Combinado turminha? E para Olha lá então A pedra, o carvão e a areia Agora nós vamos colocar a terra Também estou colocando dois copinhos de terra Pode mexer com a mão Para ficar lá ó Então tem a pedra, o carvão, a areia e a terra Vou colocar mais um pouquinho de terra aqui E depois de feito isso vocês vão fazer um buraquinho aqui na terra Para a gente conseguir plantar a nossa mudinha de plantinha que a gente separou Certo? Eu separei uma mudinha de suculenta Para ficar bem bonito aqui o meu terrário E aí vocês vão colocar a mudinha da planta lá Embaixo da terra E vão puxar a terra até que cubra toda a mudinha da planta Vai deixar só a plantinha mesmo para fora Certo turminha? Já fiz aqui o meu Ó a minha mão já está toda suja de terra, de areia Bom, a minha plantinha já está aqui ó Plantada Vou colocar um pouco de água para ela Para regar essa terra Bem pouquinho de água mesmo Depois de eu colocar a minha água aqui ó Está pronto o meu terrário O que eu tenho que fazer agora? Agora nós vamos utilizar esse papel aqui para colocar em cima e deixar ela coberta E vocês não precisam mais ficar regando a planta Certo turminha? Só essa vez Aí vocês vão observar como vai se desenvolvendo o nosso terrário Certo? Então vou fechar ele aqui para vocês Então eu tirei ó um pedacinho do papel E vou colocar aqui ó para cobrir o meu terrário E o meu terrário está coberto, está fechado ali ó Conseguem ver? Vou tirar foto para vocês para deixar aqui do nosso terrário que ficou bem lindo E vou deixar lá na nossa sala para acompanhar o desenvolvimento certo da nossa plantinha Ver como ela vai ficar Eu estou aqui para finalizar a nossa aula Hoje a nossa aula foi bem comprida Mas eu espero que vocês tenham assistido até o final Tenham ficado bem felizes E tenham realizado essas atividades Trouxe aqui o nosso terrário para finalizar a nossa aula Nós fizemos um terrário Plantamos a nossa plantinha aqui Vou estar sempre cuidando E vou estar sempre informando vocês do desenvolvimento do nosso terrário Fizemos com as nossas mãos uma árvore bem linda Ajudamos na nossa floresta viva Então por hoje nós fizemos algumas coisas pela nossa natureza E pela nossa natureza e pela nossa qualidade de vida Não é mesmo turminha? Isso é muito importante Então amanhã pensem já em alguma ação que vocês possam estar fazendo Para a melhoria da nossa natureza Da nossa qualidade de vida, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula Eu desejo um bom final de semana Que vocês possam descansar Segunda-feira eu estou aqui cheia de energia Novamente nesse mesmo horário Para nossa aula de educação física Espero vocês E um beijão cheio de carinho Fiquem cuidem turminha Tchau 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 Tchau